Como manter a motivação em alta para aprender música e violão? Afinal de contas, a motivação, vamos dizer que é a vontade, mais o método, mais a prática, vai trazer resultado. É bem melhor a gente confiar nessa receita do que nas crenças de que você passou da fase de aprender ou qualquer outra crença que te deixa para baixo, negativa. Não, já passou, deixa eu enterrar meu sonho de tocar violão, de cantar, solar, isso foi uma coisa da adolescência. Não, vamos acordar para a prática, saber que a gente pode sim fazer isso. Três sugestões importantes para a gente manter a motivação. Afinal de contas, um dia é diferente do outro. Tem uns dias que a gente está mais motivado, tem uns dias que a gente está menos motivado. Então eu vou trazer algumas coisas que a gente pode se fixar, que vão dar apoio para a gente ter motivação. Porque a motivação não é obrigatória, ela é um facilitador. A disciplina não depende da motivação, mas se a gente está motivado, facilita, fica mais fácil. E fica mais alegre, mais prazeroso também. Então se você acorda 5 horas da manhã motivado, é fácil acordar 5 horas da manhã. Agora se você acorda 5 horas da manhã só por causa da disciplina, porque precisa acordar, é menos fácil, vamos dizer assim. Tem mais esforço, é um pouco mais difícil. Para vocês 50 a mais que tem esse sonho já, já tem uma experiência de não ter conseguido no passado, a gente ter uma motivação em alta ajuda muito. Beleza? Então bora lá, eu vou falar então três recomendações. A primeira recomendação é você ter um professor. Mas independente se for eu ou se for qualquer outra pessoa. Quando a gente tem um professor, a gente pode aumentar a motivação, porque a gente vai receber uma orientação, vai receber um método, ver um guia. E isso aí facilita. Se você ficar por si só, vai ter dia que vai ter menos, vai ter dia que vai ter mais. Mas se você tem um professor que te mostra o que fazer, te dá um caminho, a gente se motiva porque a gente tem um guia para poder atingir o resultado, para poder fazer. Então ter um professor para aprender música e violão é bem importante. Ainda mais nesse mundo aí de tanta informação, que se a gente ficar um pouco solto demais, sem ter um foco, é muito fácil se perder. Se a pessoa quiser aprender violão, vamos dizer, só pelo YouTube, fora de um curso, é possível? É possível. Mas se a pessoa falar assim, vou ver um vídeo agora sobre esse assunto. Depois ela pega o vídeo de outro professor sobre outro assunto. Depois ela começou a pegar aquele assunto, já veio outro vídeo, ela vai lá e pega o outro vídeo. E pega o outro. Acaba que ela não faz nada direito, se ficar mudando muito. A recomendação é que pegue um professor, aplique a metodologia dele e vá firme. Você tem mais resultado. A segunda, ter conexão com outras pessoas. Por exemplo, você que está aqui no chat agora. Não é legal você ver que tem várias pessoas junto aqui com você, participando ao vivo, escrevendo comentário. Pessoa falando aí que tem 70 anos de idade, tirando o violão, está colocando o violão para tocar. Enfim, aqui é uma comunidade 50 a mais. Então, conectar com pessoas, uma comunidade de pessoas iguais a você, isso faz toda a diferença também para a gente se motivar. Então, você já percebe ali o clima de comunidade, de pessoas ali que estão com o mesmo propósito. A terceira recomendação, então, e sugestão para a gente manter a motivação, ela é pessoal. Ela é sua. É quando a gente encontra o motivo de fazer aquilo. Você pode falar assim, tá, o meu motivo é aprender a tocar, cantar e solar. É o que eu estou falando para você, é o que proponho para você. Eu vou te ensinar a tocar, cantar e solar no violão, independente da sua idade. Mas, você, cada pessoa tem um motivo ainda mais específico. Tem pessoa que quer, eu estou dizendo que quer aprender, quer realizar esse sonho de tocar, cantar e solar. Mas, quer também aprender uns acordes para acompanhar as músicas da igreja que ela participa. Tem uma outra pessoa que quer pegar na roda de amigos lá e conseguir tocar uma música. Musicar algum poema que já escreveu. A pessoa escreve textos, é um poeta e ele quer aprender a tocar para poder fazer. Então, assim, qual que é o seu motivo para poder realizar esse sonho? Imagina ele, você consegue imaginar qual que é esse seu motivo? Onde você se imagina tocando? Com quem você se imagina tocando? Qual música você se imagina tocando? Ah, eu quero aprender dedilhar, outras pessoas querem melhorar o ritmo. Se você tiver um motivo específico, você vai ser mais motivado. Porque o seu motivo vai te ajudar para você fazer o que for necessário para atingir o objetivo. De maneira geral, fui bem objetivo aqui para passar para você as três recomendações. Resumindo, a primeira recomendação, ter um professor que te oriente. A segunda, se conectar com pessoas, fazer parte de um grupo com o mesmo propósito, se conectar mesmo com pessoas, uma comunidade. Terceiro objetivo, ter o seu motivo pessoal bem cultivado. Imaginar isso, saber especificamente aquilo que você quer, porque isso te ajuda a atingir o objetivo maior que é tocar, cantar e solar no violão. A segunda, se conectar com pessoas,